E o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a decisão da Justiça de Penápolis que obrigou a Prefeitura e a Rumo que a empresa responsável pela administração das ferrovias na região a reinstalarem cancelas eletrônicas. De acordo com a sentença, a empresa Rumo pediu o efeito suspensivo argumentando que a determinação de retirar as cancelas foi exclusivamente da Prefeitura. Segundo a decisão, a Rumo e a Prefeitura de Penápolis deveriam iniciar as obras de reinstalação das cancelas em 45 dias. Depois disso, o prazo para a conclusão das obras era de 90 dias. Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a Rumo informou que já tem conhecimento da decisão do TJ São Paulo e reafirmou que as melhorias são de responsabilidade da Prefeitura.